Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o vídeo só para testar um leito novo que o PianoMain lançou, que é esse aqui, que é o Pachyclerzy. Tem um efeito de partículas muito interessante que tem colisões, tem um monte de efeitos aqui, eu já baixei aqui e tal, esse aqui é só o vídeo do Nico Nico que vai dar mais de tempo, qualquer coisa é só olhar aqui na sua barra de status que você vê aqui. Tem um monte aqui, um monte de coisas, esses aqui só são para colisões e para... Aqui são um aqui, para todos os japoneses não saberem qual é qual, mas alguns são bem interessantes. Vou dar uma cubrida aqui no MMD só para vocês verem. Vou dar uma cubrida aqui, deixa eu testar um aqui. Acho que é esse aqui, não lembro qual é esse daqui que faz. Aham. Vamos ver esse daqui como é que fica. É só um aqui. Ah, esse aqui é de fumaça. E esse de fumaça é interessante, parece que ele, se você usar um efeito de algum ponto light, ele ficava brilhante. Se vocês verem do vídeo que ele pôs o Nico Nico, eu não vou pôr aqui, vai que ele tem algum problema de x autorais, né? Eu não sei. Mas bom, vamos ver que outro aqui. Eu não sei. Vamos ver esse aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah tá, tá ali ó, muito pequenininha. Esse efeito aqui é quase simulando um vômito. Deixa eu pegar um personagem aqui pra poder ver. Vou pegar algum personagem qualquer aqui só pra testar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o meu anelio? Nossa, é pequenininho essa coisa. O que é? Mas, claro que é o meu traimento. Vamos colocar aqui também. E vou... Beleza coisa. Vou deixar aqui. Vamos pôr mais ou menos aqui. Ah, cadê? Ah... Vamos simular que ela está bonita, né? Aí, ok. E aí... Aí... Tipo, isso aqui. Tem muitas coisas aqui. Como todos em japonês tem que ver. Desculpe, não. Então... Vou fazer umas mostras nos que eu já testei, né? E quem sabe em algum vídeo futuro possa aparecer. E, bom... Ah, sim. Depois que terminou. Aproveitar e testar. Como aqui é... Tem... Aqui... Essa coisa tem... Ou não é? Ah, não. Vou pegar. Vou pegar e tiver. É mais bonitinha. Aqui tem que ter embracamento. Ah vai pegar... Outra de uma ras. Mais ajuta... Aqui tem uma escolha daqui. Tá bom. Eu acho que eu peguei a pior coisa que não dá para encercar aqui, então dá esse daqui, vamos pegar muito. Não, fica para pôr ela ver. Vamos ver aqui, continuando. Onde está esse osso? Acho que esse não tem colisão, não sei que seja com o chão. Ah não, está aqui. Aí está vendo que tem colisões, então aqui tem chance zero. Bom então, é isso. Então, vou mostrar para vocês os testes que eu já fiz. Espero que tenham gostado e até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.